Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 1. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença estamos, buscando a tua graça, a tua bênção e a presença do Espírito Santo na nossa vida. O mesmo Espírito que inspirou a tua palavra, Sagradas Escrituras, que ele venha também nos iluminar ao estudá-la, para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós nos dias de hoje. Derrama sobre os meus irmãos e sobre mim, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A singularidade da Bíblia. Queridos, nós como adventistas acreditamos no princípio do sola escritura. O que significa isto? Que somente a Bíblia, a palavra de Deus, é a autoridade doutrinária para nós. A única regra de fé e prática é a Bíblia. Nós queremos no espírito de profecia? Sim. Mas todas as nossas doutrinas estão fundamentadas unicamente na palavra de Deus. Somente a Bíblia. Como o único fundamento autoritativo de nossa fé, das nossas doutrinas, Nos últimos dias, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia, e na Bíblia somente, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Isto quem escreveu é L. White no livro O Grande Conflito, página 595. As escrituras são infalíveis revelações da vontade divina. E o mais importante é que a Bíblia nos ensina que ela não precisa ser interpretada. A Bíblia é a própria intérprete de si mesma. Quando nós cremos desta forma, nós estamos sendo poupados e protegidos de toda sorte, de heresias, de erros doutrinários. Porque não é o que a ciência diz, não é o que a filosofia diz, Mas sim o que está escrito. Está escrito. É assim que Jesus nos ensinou. Quando Jesus fez frente às acusações de Satanás, lá na tentação do deserto, ele usou a Bíblia. Está escrito. Está escrito. Portanto, queridos, que esta seja também a norma da sua vida. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Viva porque mexe conosco. Viva porque nos transforma. Não nos deixa do jeito que somos. A palavra de Deus diz em Salmo 119, verso 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você se deixa guiar pela Bíblia, você não andará em trevas. Você terá a luz divina iluminando-lhe a vida, as decisões. A Bíblia é composta por 66 livros escritos ao longo de 1600 anos. Foi escrita em diferentes partes do mundo. Na África, na Ásia, na Europa, por mais de 40 autores, a Bíblia é singular. Não tem nenhum outro livro das chamadas religiões que possa ser comparado com a Bíblia. Existem mais de 24.600 manuscritos do Novo Testamento sobreviventes dos primeiros quatro séculos depois de Cristo. A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na imprensa de Gutenberg. E desde a fundação das sociedades bíblicas. Começou lá em 1804, a Sociedade Bíblica de Londres. Depois, em 1816, a Sociedade Bíblica Americana. E assim por diante. O mundo foi repleto de Bíblia. Foi cheio de Bíblias. Possibilitando a 95% da população mundial ter hoje a Bíblia na sua própria língua. A Bíblia é um livro fácil de se comprovar verdadeiro. Porque ele não fala somente de religião ou de Deus. A Bíblia entra na história. E ela pode ser comprovada na história. A Bíblia é a palavra viva do Senhor. Visto que o mesmo Espírito que inspirou os autores da Bíblia. Também é derramado sobre você. Quando você abre a Bíblia. O Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Para que você entenda aquilo que o Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem. Deixe-se guiar pela Bíblia. Deixe-se transformar pela Bíblia. Porque a natureza nos forma. A cultura nos informa. Mas só a Bíblia nos transforma. Na parte de domingo. A palavra viva de Deus. Abra agora a Bíblia em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Vamos ler os versos 45 a 47. Deuteronômio 32. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel. Disse-lhes. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós. Para que as recomendeis a vossos filhos. Para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Nós precisamos conscientizar os nossos filhos. Nossa família. Para que cumpramos com todas as palavras registradas no livro do Senhor. E o verso 47. Porque esta palavra não vos é vã. Antes é a vossa vida. A Bíblia não é vã. Não é inútil. Ela dá resultados. Resultados maravilhosos. De transformação. Elevando o ser humano que a lê. Enobrecendo o ser humano que a lê. Produzindo inteligência. Porque a Bíblia abre o nosso intelecto. A Bíblia nos capacita mentalmente. Intelectualmente. Espiritualmente. A Bíblia enobrece o ser humano que a lê. Por isso diz aqui. Porque esta palavra não vos é vã. Ela é útil. Antes é a vossa vida. É a minha vida. E por esta mesma palavra. Prolongareis os dias na terra. Pela palavra de Deus. Nós prolongaremos nossos dias na terra. A qual passando o Jordão. Vão a possuir. Deuteronômio capítulo 32. E o verso 46. Contém um princípio. Que devemos aplicar em nossa vida. Ao estudarmos a Bíblia. A que diz. Cumprir todas as palavras desta lei. Você não pode escolher na Bíblia. O que lhe agrada. E rejeitar o que não lhe agrada. Não. É toda a palavra desta lei. Em outras palavras. Nós não podemos rejeitar um livro da Bíblia. Nós não podemos nos apegar somente ao Velho Testamento. Ou somente ao Novo Testamento. Nós temos que aceitar a Bíblia como um todo. Hoje Deus tem na terra um povo. Que considera a Bíblia. O solo e a escritura. Como única regra de fé e prática. No final da história da terra. Deus terá um povo. Que permanecerá fiel. A toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Isto significa. Ser fiel. Na guarda dos mandamentos de Deus. E ter a fé em Jesus. Exatamente o que está em Apocalipse capítulo 12. E o verso 17. Aqui nós lemos. E o dragão irou-se contra a mulher. O que é essa mulher? Contra a qual o dragão que é Satanás está irado? Esta mulher é a igreja de Deus. Queridos, aqui diz. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. É um restante. É um remanescente do povo de Deus. Que vive nesta terra. Que faz da Bíblia. Sua única fonte de autoridade. De fé. E de prática. E aqui diz. São os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. E ainda lemos em Apocalipse 14. E o verso 12. Aqui diz no verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé de Jesus Cristo. Queridos, Deus tem na terra um povo que é fiel a toda a Bíblia. Esse povo permanecerá fiel aos ensinos da Bíblia. Pois ela não apenas garante uma vida mais abundante na terra. Mas um destino eterno no lar que Jesus preparou para nós. Porque em João capítulo 14. Versos 1 até o verso 3. Tem a bendita promessa que Jesus fez para aqueles que o amam. E que são obedientes a ele. João capítulo 14. E os versos 1 até o verso 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia acende uma luz maravilhosa no fundo do túnel. Uma luz de esperança. Uma luz de esperança. Bendita esperança de sair deste mundo tenebroso. Deste mundo que está cambaleando. Deste mundo atormentado por guerras, por pestes, por vírus. E Deus nos acende esta luz de esperança. Dizendo, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vocês também estejam. Adão e Eva foram criados por Deus. Adão e Eva pecaram. Mas Deus não nos abandonou no pecado. Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou o segundo Adão. Tornou-se homem. E veio viver entre os homens. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 1. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João capítulo 1. Vamos ver o verso 1 até o verso 5. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é Jesus. É o Deus Filho. Ele é Deus. Ele estava com Deus. E aqui diz o verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo. O Filho de Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos, foi ele, Deus o Filho, que colocou em ação os planos da criação. Embora o plano da salvação tenha sido feito entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas quem executou o plano da salvação foi o Deus Filho, chamado aqui em João capítulo 1, de o verbo. Na palavra grega, o Logos. Queridos, foi o Logos que criou todas as coisas. E sem ele, sem o Logos, nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo não tem a vida. Ele é a vida. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. E o verso 10 diz. Ele estava no mundo. Quando ele nasceu aqui da Virgem Maria, viveu 33 anos. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. Foi ele o criador do mundo. E o mundo não o conheceu. Não o receberam como Messias, como Salvador. E o verso 11. Veio para o que era seu. Ou seja, o povo judeu, os seus conterrâneos. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Não o aceitaram. E o verso 12 diz. Mas a todos quantos o receberam. Está falando de mim e de você. A todos quantos o receberam. Nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Como Messias. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para todos quantos o receberam. Falando de mim e de você. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Nós somos filhos e filhas de Deus. Porque cremos em Jesus Cristo como Salvador. Os quais não nasceram do sangue. Quando eu nasci de minha mãe. Eu estava nascendo do sangue e da carne. Mas quando eu abaracei Jesus como Salvador. Quando você abraçou a Jesus como Salvador. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Nós nascemos do Espírito. Os quais não nasceram do sangue. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do varão. Mas de Deus. Porque fomos gerados pelo Espírito Santo. E o verbo se fez carne. Ou seja. O Criador dos céus e da terra. Ele se tornou um de nós. Membro da família humana. 100% Deus. E agora 100% homem. E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Por que unigênito do Pai? Unigênito significa o único gerado desta espécie. Não existe nenhum outro ser humano. Aqui no planeta Terra. Que tenha sido gerado santo. Já no ventre materno. Só Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. No ventre materno. Ele não teve um pai humano. Por isso, queridos. A Bíblia chama de unigênito do Pai. O único desta espécie. Que já nasceu santo. Nós vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Para aqueles que não tinham luz. Jesus se tornou a luz. Para aqueles que estavam perdidos. Jesus se tornou o caminho. O caminho que nos conduz ao céu. De volta para a casa do nosso Pai. Por isso em João 14, verso 6. Diz assim. Disse-lhe Jesus. Eu sou o caminho. E a verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai. Senão por mim. Só Jesus nos conduz ao céu. Só Jesus nos conduz de volta. Para a casa do Pai. Por isso, queridos. O foco da Bíblia é Jesus. Do começo ao fim. No Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido. No Novo Testamento. Jesus é o Messias. Que veio e cumpriu com a sua missão. Morrendo pelos pecadores. Resgatando a família humana. O foco da Bíblia é Jesus Cristo. Do início ao fim. Visto que ele viveu. Morreu e reviveu. Temos não apenas a confirmação das escrituras. Mas melhor ainda. A grande promessa de vida eterna. Em uma existência totalmente nova. Que se chama Novo Céu. E Nova Terra. E é para lá que nós estamos indo. Aleluia. Na parte de segunda-feira. Quem escreveu a Bíblia? E onde ela foi escrita? Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia fala que foram homens santos. Movidos pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Capítulo 1 e os versos 19 em diante. Sabendo primeiramente isto. Que nenhuma profecia da escritura. É de particular interpretação. Não é você que interpreta. Não é o apóstolo que escreveu. Que interpreta. Não. 21 agora diz. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. A Bíblia não é resultado da vontade humana. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus. Homens pecadores. Como você e eu. Mas que se arrependiam e confessavam seus pecados. E todo aquele que se arrepende e confessa os pecados. Aos olhos de Deus. Ele é santo. Porque foi imputada a justiça de Cristo. A santidade de Jesus Cristo lhe é comunicada. Por isso a Bíblia chama-os de homens santos. Mas os homens santos de Deus falaram. Inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por homens. Mas não por inspiração humana. E sim por inspiração do Espírito Santo. Está muito claro aqui. Na segunda carta de Pedro. Capítulo 1 e o verso 21. Aqui nós lemos em Êxodo capítulo 2 verso 10. A origem do primeiro escritor bíblico. Que é Moisés. Aqui diz. E sendo um menino já grande. Ela o trouxe a filha de Faraó. O qual o adotou. E chamou seu nome Moisés. E disse. Porque das águas o tenho tirado. Joquebede. Mãe de Moisés. Criou Moisés até os 12 anos de idade. Este foi outro milagre. Que Deus realizou. Mas agora com 12 anos de idade. Joquebede levou Moisés para a filha de Faraó. Para que ele vivesse e morasse ali. No palácio do Faraó. Porque ele estaria sendo preparado para ser Faraó. E ali no palácio do Faraó. A partir dos 12 anos. Moisés foi instruído em toda a arte egípcia. Em toda a filosofia egípcia. Em toda a cultura egípcia. Esta é a origem do primeiro escritor bíblico. Agora queridos. Você pode ver também. Em Amós capítulo 7. E o verso 14. Aqui em Amós 7.14. Nós temos a origem do profeta Amós. Lemos aqui. E respondeu Amós e disse a Amazias. Eu não era profeta. Nem filho de profeta. Mas boieiro. E cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse. Vai e profetiza ao meu povo Israel. Em contraste com Moisés. Que era culto. Era letrado. Aqui está falando de Amós. Que não tinha toda esta formação intelectual. Mas fala que Amós. Era cultivador de sicômoros. E trabalhava com o gado. Foi de lá que Deus o tirou. E o capacitou. Para ser o profeta de Deus. Agora lemos também sobre Jeremias. Jeremias capítulo 1. Vamos ler o verso 5, 6 e 7. Antes que te formasse no ventre te conheci. Deus nos conhece. Não somente quando viemos à existência. Quando nascemos de nossa mãe. Deus já nos conhecia antes. Deus conhece o futuro. Antes dele existir. Por isso Deus está falando de Jeremias. Antes que te formasse no ventre te conheci. E antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias foi escolhido para ser profeta de Deus. Antes dele nascer. Então disse eu. Ah Senhor Jeová. Eis que não sei falar. Porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse. Não digas. Eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar. Irás. E tudo quanto te mandar. Dirás. Não temas diante deles. Porque eu sou contigo para te livrar. Diz o Senhor. Sabemos sim. Da história de Jeremias. O quanto ele sofreu. O quanto ele foi castigado. O quanto ele foi perseguido. Mas Deus estava com ele. Deus o capacitou. Deus o usou. Agora vamos ler Daniel. Daniel capítulo 6. Lemos aqui em Daniel capítulo 6. E os versos 1 em diante. A semelhança de Moisés. Daniel também era culto. Entendido em toda cultura. E filosofia. E instrução babilônica. Caldeia. Por isso diz aqui. Em Daniel capítulo 6. Versos 1 em diante. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino. Há cento e vinte presidentes. Que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles. Três príncipes. Dos quais Daniel era um. Aos quais estes presidentes dessem conta. Para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu. Destes príncipes e presidentes. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel. A respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel era fiel a Deus. Era instruído em toda a cultura. Em toda a filosofia babilônica. Ele era uma pessoa intelectual. E um respeitado estadista. Agora vamos ler Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 e o verso 9. Aqui vemos a origem de Mateus. O escritor do evangelho de Mateus. Aqui nós lemos. E Jesus passando adiante dele. Viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe. Segue-me. E ele levantando-se o seguiu. Mateus era um publicano. Um cobrador de impostos. Diferente de Pedro, João e Tiago. Que eram pescadores. Agora vamos ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. E os versos 5 e 6. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Queridos, Paulo era um homem entendido em toda a cultura judaica. Ele era instruído, foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele era um fariseu. Ele era, diz aqui, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Um homem culto, intelectual, poliglota. E queridos, ele foi quem escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. E por fim, vamos ver lá em Apocalipse capítulo 1, verso 9. Apocalipse 1, 9 menciona que o autor do Apocalipse, embora seja o verdadeiro autor Jesus Cristo, mas foi ele quem falou com João. E João era um pescador, um homem simples, que estava preso na ilha de Pátimos. Aqui diz no verso 9, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Queridos, aqui nós vemos as origens dos escritores bíblicos. Pessoas que viveram em épocas diferentes, em cidades diferentes, em países diferentes, mas todos eles escreveram movidos pelo Espírito Santo. Existe uma harmonia, uma concordância entre todos os autores, desde o Gênesis até o Apocalipse. Quando analisamos a origem de cada autor bíblico, descobrimos que o importante não é quem somos. O importante é quem Deus é. É Ele que capacita quando Ele chama. Alguns escreveram as Sagradas Escrituras em palácios, outros em prisões, outros em exílio, e outros ainda durante viagens missionárias para compartilhar o Evangelho. Estes homens tinham formações e ocupações diferentes. Alguns, como Moisés, estavam destinados a serem reis, ou, como Daniel, a ocupar cargos elevadíssimos nos reinos de Babilônia e Medo-Pérsia. Outros eram simples pastores, alguns eram muito jovens, outros mais velhos e idosos. Apesar dessas diferenças, todos eles tinham algo em comum. Foram chamados por Deus. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Deus capacita aqueles que Ele chama. Alguns destes escritores foram testemunhas oculares daquilo que Jesus Cristo fez. Outros não foram testemunhas oculares. Por exemplo, Lucas. Ele fez um apanhado daquilo que Jesus Cristo fez. Ele se informou com pessoas diferentes, ouvindo sobre os milagres de Jesus Cristo. Lucas fez uma investigação pessoal acerca dos eventos que ele iria escrever. Todas as partes da Bíblia são inspiradas. Isto está em 2ª Carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Essa é a razão pela qual Paulo afirmou que tudo quanto foi escrito antes, para o nosso ensino, foi escrito. O Deus que criou a linguagem humana, habilitou pessoas escolhidas a comunicar o pensamento inspirado de maneira fidedigna e confiável em palavras humanas. Deus inspirava a mente do profeta. Mas ele escrevia com as suas próprias palavras dentro do linguajar que lhe era próprio. É bom que nós entendamos isto. Deus inspirava o pensamento, mas o profeta escrevia na sua própria linguagem. Foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos. O tesouro foi confiado a vasos de barro. Todavia, não é por isso menos do céu. Vasos de barro, mas que foram cheios do Espírito Santo. Sendo assim, a Bíblia, que está escrita em linguagem humana, é a palavra viva de Deus para você e para mim. Na parte de terça-feira, a Bíblia como profecia. Você sabia que os outros livros chamados de livros sagrados, como o livro do budismo, os livros do hinduísmo, o livro do islamismo, você sabia que estes livros chamados de sagrados não têm profecias? E você sabia que o único livro conhecido como livro sagrado que tem profecia é a Bíblia? E não é somente porque ela contém algumas profecias. 30% do conteúdo bíblico é profecia. É bastante. 30% é bastante. Assim sendo, a Bíblia entra na história. Fala de reis. Reis subindo ao trono e reis sendo derrubados do trono. Reinos surgindo e reinos caindo. Através das profecias, Deus prova de que Ele é Deus e que a Bíblia é de origem divina. Não tem como você estudar todas as profecias da Bíblia e assim mesmo falar não é de origem divina. Como não é de origem divina? Como seres humanos, falhos, pecadores, como nós somos, poderiam predizer o futuro com tantos detalhes de precisão como você vê em Daniel capítulo 2, em Daniel capítulo 7, em Daniel capítulo 11, profecias que nos dão detalhes específicos. Portanto, queridos, eu costumo dizer que através da profecia nós provamos, sim, provamos que a Bíblia é de origem divina. Esta é uma prova irrefutável. A Bíblia mostra que Deus atua diretamente na história porque Ele não esconde aquilo que Ele vai fazer. Ele revela tudo o que fará. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, e o verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo o que Deus pretende fazer, Ele primeiramente revela, Ele conta, e assim, Deus desvenda diante de você uma cortina chamada cortina do futuro. O melhor exemplo bíblico que nós encontramos da presciência divina, do conhecimento que Deus tem do futuro, são as profecias messiânicas. Existem dezenas de profecias messiânicas. Vamos ler primeiramente Gênesis capítulo 49. Gênesis 49, e vamos ver então os versos 8 a 12. Aqui nós lemos. Está falando da tribo de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui é uma profecia messiânica, mencionando que Jesus Cristo viria da tribo de Judá. Por isso ele é chamado lá em Apocalipse capítulo 5, e o verso 5, o leão da tribo de Judá. Porque esta é a profecia. Gênesis capítulo 49, e os versos 9 e 10. Outra profecia messiânica você pode encontrar em Salmos 22. E vamos ver o verso 16 e 18. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Esta é uma profecia messiânica, mostrando a forma como Jesus Cristo seria morto, ele foi crucificado, traspassaram-me as mãos e os pés. Pregaram pregos nas mãos e nos pés de Jesus Cristo. E aqui diz o verso 18, repartem entre si os meus vestidos. Foi exatamente isso que os soldados fizeram. Não rasgaram a túnica de Jesus. Eles lançaram sortes. É o cumprimento da profecia aqui de Salmos 22, verso 18. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. E aqui diz, no capítulo 22, verso 1, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? exatamente as mesmas palavras que foram proferidas pela boca de Jesus na cruz antes de morrer. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E agora vamos ler Isaías 53. Isaías capítulo 53 é conhecido como o capítulo do Messias sofredor. Aqui nós lemos capítulo 53 de Isaías a partir do verso 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. homem de dores, experimentado nos trabalhos. Está falando quão difícil, quão dura seria a vida do Messias. E aqui diz, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. Desprezado pelos próprios irmãos, desprezado pelos líderes da nação. E aqui diz o verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não tinha razão para Jesus Cristo morrer. Ele não tinha pecado mas aqui diz ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foram os meus pecados os seus pecados que foram colocados sobre Jesus Cristo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus morreu pelos pecados daqueles que viveram antes dele Jesus morreu pelos pecados daqueles que viviam no tempo dele e Jesus morreu pelos pecados de todos aqueles que viveriam depois dele. O sacrifício de Jesus é todo o suficiente para salvar todo aquele que nele crer. Verso 7 Ele foi oprimido mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. É uma profecia. Jesus Cristo morreu calado. Jesus Cristo não praguejou. Jesus Cristo não reclamou. E aqui diz o verso 9 E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Jesus Cristo não foi sepultado numa sepultura de pobre ele foi sepultado numa sepultura de rico porque José de Arimateia era rico e ele deu a sua sepultura o seu túmulo ele cedeu para Jesus Cristo. Agora uma outra profecia messiânica você pode ler também em Daniel capítulo 9 quando você estiver lendo estas profecias messiânicas você deve se lembrar que somente Deus conhece o fim desde o princípio. somente Deus conhecia todos os detalhes da vida do Messias. Como pode alguém de sã consciência falar que a Bíblia é um livro não inspirado é um livro como qualquer outro? Não queridos a Bíblia não é um livro como qualquer outro a Bíblia é a palavra viva de Deus e contém 30% de profecias mostrando que ela é de origem divina porque só Deus conhece o futuro. Daniel capítulo 9 verso 27 aqui diz do Messias e ele firmará um conserto com muitos por uma semana eram 70 semanas e Jesus Cristo firmaria um conserto na última semana das 70 na 70 semana Deus deu 70 semanas de graça de misericórdia para o povo de Israel 70 semanas vezes 7 são 490 dias proféticos 490 anos na última semana ou seja nos últimos 7 anos então teria a consumação o selamento da profecia pela morte do Messias por isso o verso 27 diz e ele firmará um conserto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares a última semana foi do ano 27 ano do batismo de Jesus até o ano 34 ano em que Estevão foi apedrejado na metade desta última semana exatamente no ano 31 Jesus Cristo fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares quando ele morreu na cruz queridos profecias que nos fortalecem a fé mostrando que podemos confiar no nosso Deus ele conhece a sua vida tanto quanto conhecia a vida do Messias e Deus quer nos conduzir com o Espírito Santo assim como conduziu a vida do Messias somos gerados pelo Espírito Santo por isso somos filhos e filhas de Deus Jesus já nasceu gerado pelo Espírito Santo do ventre materno nós não mas nós nascemos gerados pelo Espírito Santo quando abraçamos a Jesus como salvador quando nascemos da água e do Espírito somos filhos e filhas de Deus mais uma profecia do Messias está em Miqueias capítulo 5 verso 2 aqui temos mais uma profecia exata Miqueias 5 2 E tu Belém Efrata posto que pequeno entre milhares de Judá de ti me sairá o que será Senhor em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos desde os dias da eternidade Jesus Cristo não nasceria em qualquer cidade ele nasceria em Belém uma cidade pequena obscura mas seria o berço do nosso amado salvador Jesus e finalmente em Zacarias capítulo 9 e o verso 9 aqui nós lemos alegra-te muito ó filha de Sião exulta ó filha de Jerusalém eis que o teu rei virá a ti justo e salvador como Jesus Cristo entraria em Jerusalém pobre e montado sobre um jumento sobre um asninho filho de jumenta Jesus Cristo entrou em sua entrada triunfal em Jerusalém montado num jumento Abacuque sem saber mas inspirado pelo Espírito Santo escreveu uma profecia messiânica aqui em Abacuque capítulo 3 e o verso 4 diz assim e o seu resplendor era como a luz falando do Messias raios brilhantes saiam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força queridos o esconderijo da força de Jesus Cristo sai raios brilhantes da sua mão eternamente estas cicatrizes permanecerão nas mãos de Cristo e quando ele levantar as mãos raios brilhantes vão sair daquelas cicatrizes mostrando o sacrifício do nosso Messias o preço que foi pago pela nossa salvação por isso queridos nós podemos crer na palavra de Deus ela é de origem divina os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo e aquele povo que crê nos seus profetas será prosperado é exatamente o que está escrito em segundo livro de crônicas em segundo crônicas capítulo 20 e o verso 20 aqui diz crede no Senhor vosso Deus estareis seguros crede nos seus profetas e sereis prosperados Deus nos guia através dos escritos dos profetas no Antigo Testamento no Novo Testamento e também nesta última geração Deus também tem o Espírito Profético o Espírito de profecia através do qual ele guia e orienta a sua igreja aleluia na parte de quarta-feira a Bíblia como história a Bíblia é singular quando comparada a outros livros sagrados porque ela é constituída na história isso significa que a Bíblia não apresenta meramente os pensamentos filosóficos de um ser humano como Confúcio ou Buda mas a Bíblia registra as ações de Deus na história o Messias pode ser comprovado na Bíblia mas também pode ser comprovado na história historiadores falaram do Messias pertence a história é um personagem histórico em segundo lugar a Bíblia fala também da segunda vinda de Jesus esta é a luz bendita luz de esperança que brilha em nosso coração a volta de Jesus Cristo este é o maior de todos os acontecimentos na história humana a primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 versos 3 a 5 fala que porque existe morte existe também ressurreição abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 o que seria o que seria de nós os cristãos se existisse a morte mas não existisse a ressurreição nossa fé seria vã nosso amor a Jesus Cristo seria inútil porque não teria vida eterna não teria ressurreição mas bendito seja Deus existe a morte mas existe também a vitória sobre a morte a vitória sobre a morte é o ato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos é o ato de Jesus Cristo ressuscitar para aqueles que nele creem louvado seja Deus primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 versos 3 em diante porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e que ele foi visto por Cefas e depois pelos doze depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos dos quais vive ainda a maior parte mas alguns já dormem também depois foi visto por Tiago depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim verso 12 ora se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos os saduceus não criam na ressurreição dos mortos verso 13 e se não há ressurreição de mortos também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé mas agora o verso 20 mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem Jesus morreu e lhe ressuscitou como as primícias dos mortos dentre todos os que ressuscitaram Jesus é o mais importante porque dele dependem todos os demais mortos para serem ressuscitados por isso ele é chamado as primícias dos que dormem e depois que ele saiu do túmulo saiu também com ele uma multidão de santos que ressuscitaram já glorificados Mateus capítulo 27 Mateus capítulo 27 e os versos 51 a 53 queridos primeiramente Jesus ressuscitou depois ressuscitou uma multidão de seres glorificados é isso que diz aqui em Mateus capítulo 27 verso 53 e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele depois da ressurreição dele eles não ressuscitaram na sexta-feira eles não ressuscitaram no sábado eles ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram para muitos eram seres glorificados lindos provando de que existe ressurreição e porque existe ressurreição nós vamos receber de volta todos os nossos entes queridos que já morreram nós se morrermos também seremos ressuscitados na volta de Jesus por isso Paulo mais uma vez fala na primeira carta dele aos Tessalonicenses capítulo 4 primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 aqui nós lemos o verso 13 e 14 não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem Paulo está dizendo eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que morrem aqueles que dormem porque na Bíblia a morte é chamada de sono dormir em Cristo é morrer em Cristo não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem ou seja acerca dos que já morreram para que não vos entristeçais por quê? porque a morte não é o fim de tudo existe uma ressurreição e essa ressurreição é a promessa de Jesus Cristo aquele que estiver morto eu o ressuscitarei assim como ele ressuscitou Lázaro assim como ele ressuscitou a filha de Jairo assim também ressuscitará todos aqueles que nele creem verso 14 porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou também assim aos que em Jesus dormem os que morreram em Jesus Deus os tornará trazer com ele quando Cristo voltar ele ressuscitará todos os que morreram em Cristo por isso diz o verso 16 porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro queridos os salvos ressuscitam primeiro os perdidos ressuscitam por segundo tem duas ressurreições gerais dos salvos na volta de Jesus Cristo no início dos mil anos a dos perdidos no final dos mil anos será a ressurreição dos perdidos quando eles vão cercar a nova Jerusalém mas vai descer fogo do céu e vai consumi-los exatamente como está lá em Apocalipse capítulo 20 versos 9 e 10 queridos Jesus Cristo é a nossa bendita esperança de ressurreição como prova de que ele vai voltar e vai ressuscitar a todos os que nele creem ele já levou uma multidão para o céu aqueles que ressuscitaram com Jesus glorificados eles não morreram de novo eles subiram ao céu com Jesus são as primícias dos que dormem juntamente com Jesus e ele apresentou diante do pai estas primícias os troféus dele da vitória sobre a morte queridos eles já estão lá e nós iremos para lá também aleluia esta é a nossa esperança que enche o nosso coração que nos dá razão para viver aleluia na parte de quinta-feira o poder transformador da palavra queridos eu costumo dizer que a Bíblia transforma a natureza nos forma a cultura nos informa mas só a Bíblia nos transforma quando fazendo conferências públicas uma série assim de 45 noites às vezes 64 noites entravam ali bêbados e os obreiros bíblicos vinham até mim e diziam pastor tem um bêbado ali o que nós fazemos com ele eu dizia deixem que ele fique sentadinho ali e coloquem uma Bíblia na mão dele mas pastor ele está todo rasgado e mão suja eu dizia coloquem uma Bíblia na mão dele sabem queridos eu creio no poder que existe neste livro este livro é vivo ele é vivo ele transforma as pessoas que leem este livro e sabem queridos no segundo dia ele já vinha com a esposa e com os filhos não mais bêbado mas agora vestido lavado limpo a Bíblia ia transformando dia a dia a vida daquelas pessoas experimente o poder transformador da Bíblia na sua vida Hebreus capítulo 4 o verso 12 diz assim porque a palavra de Deus é viva é viva quando você está com a Bíblia na mão você está com algo vivo na sua mão ela mexe com a sua vida viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração ela mexe com seu padrão mental ela mexe com seus conceitos ela muda ela apura os seus gostos ela gera em você uma repulsa ao pecado aqueles pecados que você tanto amava você começa a detestar aqueles pecados você não mais suporta aqueles pecados você pede para que Deus o purifique e o limpe dos seus pecados porque você quer viver uma vida justa uma vida mais santa como a de Jesus no segundo livro de reis segundo livro de reis capítulo 22 e o verso 8 então disse o sumo sacerdote Iuquias ao escrivão Safã achei o livro da lei na casa do senhor queridos o livro da lei estava perdido ninguém estava estudando a bíblia ninguém estava instruindo o povo e o povo estava em apostasia nos dias de Amon pai de Josias o povo estava em apostasia nos dias do seu avô perverso Marassés o povo estava em apostasia ninguém conhecia mais nada da palavra de Deus mas agora nos dias de Josias quando ele tinha apenas 25 anos Iuquias o sumo sacerdote descobriu o livro da lei e ele pôde trazer este livro ao rei Josias e leu perante o rei Josias o livro da lei e o verso 11 diz assim sucedeu pois que ouvindo o rei as palavras do livro da lei rasgou seus vestidos Josias queria fazer a vontade de Deus mas agora ele foi conscientizado pelo Espírito Santo da pecaminosidade do povo e da pecaminosidade dele queridos é isso que a Bíblia faz quando nós estudamos a Bíblia nós somos conscientizados da nossa pecaminosidade quando estamos estudando a Bíblia estamos entrando na presença de Deus e na presença de Deus nos vemos como pecadores assim como Isaías Isaías capítulo 6 quando Isaías contemplou a glória de Deus ele disse ai de mim que sou pecador um homem de lábios impuros queridos na presença de Deus nos sentimos pecadores mas na presença de Deus nos sentimos também cobertos pela graça divina purificados pelo sangue de Jesus Cristo e a Bíblia vai transformando a sua vida a Bíblia vai transformando seu lar a grande reforma que aconteceu nos dias do rei Josias ocorreu por causa da leitura da Bíblia a grande reforma que Deus está aguardando ver entre o seu povo ocorrerá pelo estudo da Bíblia nós temos que nos voltar para a Bíblia em busca de reforma e reavivamento isso não vai acontecer por acaso mas será resultado de estudo de pesquisa de comunhão deixando que a Bíblia ilumine a nossa vida quando você está estudando a Bíblia com oração não estude a Bíblia sem oração precisamos orar ao abrirmos a Bíblia vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco aqui em João capítulo 16 e o verso 13 diz assim mas quando vier aquele Espírito de verdade ele já veio ele já está sendo derramado sobre nós ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo o Espírito Santo não fala de si mesmo o Espírito Santo não fala do Espírito Santo o Espírito Santo fala de Jesus é isso que está escrito aqui ele não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou o há de anunciar a missão do Espírito Santo é glorificar Jesus é falar de Jesus é imprimir em você e em mim a mente de Jesus a missão do Espírito Santo é fazer de nós cópias de Jesus Cristo aqui na terra colocar em nossa face o rosto de Jesus para que as pessoas olhem para o seu rosto e vejam Jesus Cristo queridos nós precisamos da santidade de Jesus não temos santidade em nós mesmos mas Jesus é o santo de Israel ele quer comunicar ele quer partilhar com você através do Espírito Santo a santidade dele a mente dele os traços de caráter dele ele quer dar para você e o meu desafio para você é que você tome a decisão de ler diariamente com meditação a sua Bíblia você quer repetir comigo? decidi ler diariamente com meditação a minha Bíblia e lembre-se a natureza nos forma a cultura nos informa mas só a Bíblia nos transforma em filhos e filhas de Deus aleluia fique com a bênção e com a paz de meu Jesus amém a sua casa não é? a sua casa